Pensar o culto como se fosse somente a liturgia, abriu um espaço que limita o que deveríamos ser. Deveríamos não, devemos ser. Você deve ser. Ser por completo. Deus é a verdade. Cristo é a verdade. Mas você morre de medo de ser verdadeiro. Miserável. A pergunta que Deus faz pra você na igreja é a pergunta que ele fez pra Adão no jardim. Onde você está? Você está na igreja, mas onde está quem você é de verdade? Enquanto o culto acontece, cadê você? Cristo é o firme fundamento pra você ser. Ser de verdade e servir plenamente. Difícil esse vídeo mudar sua vida. O tema do ano, por si só, não vai te fazer melhor. Mas a verdade, a simples verdade, ela vai transformar quem você é e a maneira como você faz todas as coisas. Deus não quer filhos mimados, meninos inconstantes. Gente que pode ser enganada, confundida, levada. Deus quer muito mais do que você faz na igreja. Ele não quer encontrar uma funcionária eficiente na terra. Ele quer encontrar a sua noiva, limpa e por inteiro. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame. É meu. Deus quer você por inteiro. A liturgia é uma bênção. Se nós estivermos aqui por inteiro, juntos, em unidade, como Cristo nos ordena a ser. Cristo ordena o seu ser. E quem você é, precisa estar firmado no firme fundamento. A igreja será ordenada pela ordem interna que Cristo dá a cada um de nós. O seu servir começa no ser. Nós somos corpo e servimos uns aos outros. Cada um por inteiro, na parte que lhe é devida. Nós somos a igreja. E é a justa operação de cada parte que faz todo o corpo crescer. Esse é o tempo de ser por inteiro, para servir plenamente, através daquele que sustenta todas as coisas e sustenta cada um de nós. Eu, igreja, serem servidos. Eu, igreja, serem servidos. Eu, igreja, serem servidos. Eu, igreja, serem servidos. Eu, igreja, serem servidos.